Bom, 12 de junho tá quase aí, não é? Segunda-feira, hora então de celebrar o amor e escolher um presente especial pra namorada ou namorado. Mas pra muita gente essa não é uma escolha fácil não. E você, já pensou nisso? Roda o VT. A Sara e o Lucas namoraram durante um ano. Eles se casaram e nasceu o Luquinhas, maior presente da vida desse casal. Mas e durante o namoro? Sempre comemorava saindo, comendo. Lucas, e ela? Ela sempre gostou de ganhar também doces, flores, né? Já o Evanilton acha complicado escolher sozinho o presente pra namorada. Prefere não arriscar. Você tem que pesquisar, às vezes perguntar pra uma amiga, ah, o que que ela usa isso e tal. Tá aí pra você acertar na coisa certa, entendeu? E olha só, a dica dos namorados chegando, você... E pra que nenhum presente desejado estrague o namoro dos clientes, essa loja de cosméticos em Sorocaba dá várias dicas. Segundo Vanessa, a locutora oficial, uma das opções mais indicadas é o estojo de maquiagem. Porque nós mulheres adoramos maquiagem, não dá pra sair na rua sem maquiagem, não é? Para os homens, hein? Qual o melhor presente? Talvez a resposta esteja nesta vitrine. Variedade é o que não falta. Ternos, blazers, camisas e calças. Sem falar dos sapatos, cintos e carteiras. Estilos variados. Desde o descolado, olha só, se você quiser uma camiseta dessa estampada que tá usando bastante agora... E o namorado se for um pouquinho mais acima do peso? Nós temos calças e camisas tamanho plus size que vai até o tamanho 12 e calça até o 84.